Alô filhinhos e filhantes, tá começando mais um programa aqui em Valdemirinho da gente. É... E hoje a pergunta que não quer calar, eu pareço ou não Robinho? Hã? Essa é a questão que o pessoal fala que eu tenho uma fusão com Valdemirinho e Robinho. O grilo não tem mais perna, mas tem asa. Isso os meteorológicos falam que... E não comerá mais milhos em fazenda. Agora, isso quem fala é os especialistas em grilo. As areias movediça não vai ser mais areia movediça. Porque agora vai ser areia interice. Isso quem fala é o pesquisador que mexe com terra. Em 2029 o arianismo não vai vir à terra. Um dos arianismo, o líder lá de Marte. Eu já falei isso no meu livro, tá lá escrito lá. Vai descer e vai conversar aí com quem... O próximo presidente do país, quem será lá, vai conversar. O alienígena. Isso quem fala é os internautas que estudam agronomia. Tem estudos da agronomia que falam que os alienígenas vão descer na terra aí. A nave dos ETs vai usar gasolina e não nitrogênio. Os estudos apontam pra isso. Tá no livro, Valdomirim, o especialista. Que é o nome do livro lá. Valdomirim, o especialista. Essa foi a notícia de hoje. Muito obrigado por assistir o Valdomirim. Da gente. Esse programa é maravilhoso. Né? Obrigado, Feline. Obrigado, Feline. Deus abençoe.